Olá pessoal, meu nome é Tiago Ferreira. Sou estudante do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Nesta videoaula, apresentarei a vocês um conteúdo bem interessante dentro da linguagem de marcação HTML. Eu falarei a vocês sobre imagens. Falarei também como se inserem essas imagens, como se alinham um texto em determinado ponto de uma imagem, seja ele no topo da imagem, seja no meio ou na parte inferior. Explicarei como se deixa uma imagem mais alta ou mais larga, que é o caso da altura e largura. Falarei também sobre as extensões de arquivos de imagem que o HTML suporta, como o JPG, o GIF e etc. E por último, explicarei sobre o tamanho dessas imagens. Inserção de imagens Então vamos lá galera, imagens inseridas em um documento HTML servem para deixá-lo mais bonito e mais explicativo. Como por exemplo, muitas pessoas não sabem ler, mas elas sabem o que significam a imagem, pois geralmente bons programadores colocam imagens relativas com o conteúdo da página e tudo mais. Bem, e onde conseguir essas imagens? Podemos conseguir essas imagens conectando-nos com a internet. Podemos usar também um programa de edição de imagem, que nos possibilita criar uma imagem do zero, ou então editar uma imagem já pronta e deixá-la do jeito que a gente deseja. E como inserir essas imagens? Como fazemos para colocá-las dentro do corpo de um documento HTML? Para inserir essas imagens no documento, é necessário utilizarmos a tag img. Através dela, vamos dizer ao HTML todas as informações da imagem que queremos exibir no momento. Essas informações são informadas através de diversos atributos que existem para esta tag. Os atributos obrigatórios para esta tag, para poder inserir uma imagem, é o atributo alt, que serve para apresentar uma caixa de texto em alguns navegadores, e serve também que no caso o navegador não suporte imagens, este texto representado dentro do atributo alt pode representar a imagem. E o outro atributo obrigatório é o source, que é representado src, que serve para especificar o caminho de um arquivo com a imagem a ser apresentada na página. Existem também os atributos opcionais, que são usados conforme a sua precisão. O atributo align é usado para especificar o alinhamento da imagem em relação ao texto ao redor, e que usam os seguintes valores. O button deixa o texto na parte inferior da imagem. O middle deixa o texto no meio da imagem. Já o left e o red, que usam... que quando usados dentro da tag img, eles alinham a imagem do lado esquerdo, deixando todo o seu texto do lado direito. Ou então, do lado direito, deixando assim todo o seu texto do lado esquerdo. Tem também o top, que deixa o texto começando na parte superior ao lado da imagem. Podemos usar o atributo border, se quiser deixar nossa imagem com bordas tanto mais finas quanto mais espessas. Já os atributos height e width servem para manipular a altura e a largura de uma imagem. Mas não confunda essa altura e largura com o tamanho da imagem, pois ele continua sendo o mesmo. O atributo vSpace especifica o espaçamento abaixo e acima da imagem. Vamos ver agora qual o formato suportado pelo HTML, e como identificar estes formatos. Quais são eles? Os formatos aceitos são o JPG, o GIF, o PNG e o BMP. E como identificar o formato de uma imagem? Primeiramente, você procura o local onde está a imagem, e clica em seguida com o botão direito sobre ela, e vá até a opção Propriedades. Em seguida, abrirá uma janela com todas as propriedades do arquivo. E ali onde está demarcado, dentro de um quadrado, se encontra entre parênteses o formato de sua imagem. Vou demonstrar para vocês agora um exemplo de um código em HTML. Vamos, então, abrir o bloco de notas. Mas, se você preferir, você pode usar qualquer ferramenta disponível para a criação do documento HTML. Vamos lá, galerinha. Eu abri aqui o bloco de notas. Agora, vamos começar a desenvolver. Primeiramente, vamos abrir as tags padrões para se desenvolver esta página básica. Primeiramente, vamos abrir a tag HTML e fechá-la. Em seguida, vamos abrir o cabeçalho da página, que é o read. Vamos também fechá-lo. Agora, vamos colocar o título do documento. Que é obrigatório fechá-lo também. Agora, vamos criar o body, que é o corpo da página. Fechando agora também. Vamos começar. Está pronta a estruturação deste código. Este vai ser um código bem simples. Vou colocar uma cor de fundo na página. Tem o atributo bgcolor. Vou definir a cor como azul. Já modificado o fundo da página, deixando ele azul, vamos inserir agora a imagem. Primeiramente, vamos colocar a tag da imagem. Em seguida, o atributo obrigatório. Que é onde a gente coloca o caminho da imagem. Como eu já tenho a imagem salva aqui na área de trabalho, eu vou usá-la. Primeiramente, vou criar uma pasta. Vou deixar tudo organizado. Tem aqui a área de trabalho, criar pasta. Vou pôr o nome de exemplo. Vou arrastar esta imagem para dentro da pasta. Como coloquei a imagem dentro de uma pasta, não vou precisar colocar o caminho da imagem, pois os dois estarão salvos dentro da mesma pasta. O arquivo e a imagem. Vamos conferir o nome da imagem. O nome está como o img. Vou colocar o nome img. E agora a extensão dela, que é jpg. Que eu confiro aqui. Olhando igual foi mostrado na videoaula. Aqui, jpg. Feito isso, agora eu vou salvar o arquivo. Venho aqui, salvar como. Abro a pasta que está a imagem, que é exemplo. E agora eu vou salvar como teste.html. Feito isso, o arquivo já está salvo. Agora vamos abri-lo no navegador. Vamos lá, abrir a pasta. Teste. E então a página ficará neste seguinte formato. Este foi um exemplo bem simples de como se colocar um fundo na página e inserir uma imagem. É galera, e uma dica muito importante que eu dou a vocês é que sempre que quando forem desenvolver uma página web e dentro dessas páginas existirem algumas imagens, quente organizar essas imagens na mesma pasta do projeto. Ou então colocar elas em uma pasta dentro da imagem do projeto para evitar caminhos longos para se encontrar esta imagem, minimizando até no tamanho de seu projeto. Então, galerinha, esta foi mais uma videoaula sobre HTML. Espero que vocês tenham gostado. E se restou alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco através dos comentários ou através de nosso e-mail. E até a próxima. Abraço. Abraço.